O quadro Cidadania em Cena de hoje vai falar de um projeto do Cresi em Mariana que distribui refeições para moradores de rua. A reportagem é de Joyce Afonso. Você já se imaginou perdendo tudo e vendo apenas as ruas como saída? Pois para esses homens em Mariana, viver nas ruas foi inevitável. E para tornar a vida dessas pessoas um pouco melhor, um projeto do Cresi distribui alimentos para pessoas em situação de rua. A gente pensando nesse público que não tinha onde almoçar, nós resolvemos servir os almoços aqui, sendo que é feito lá no abrigo com recurso próprio da secretaria para hoje distribuir para eles. Todos os moradores de rua ou do abrigo podem ser acolhidos pelo Cresi mediante cadastro e participarem de todas as atividades, como oficinas, jogos, filmes, refeições e receber acompanhamento médico e psicológico. Todos, independente de imigrante ou já daqui da cidade que está em situação de rua, ele faz um cadastro aqui no Cresi, ele chega aqui de manhã, tem o café da manhã, tem o pão, lá tem o seu tempo para lavar sua roupa, para fazer a sua atividade, quem quiser fazer a oficina da escola. E tem também um tempo de que chegou até nove horas, ele que tem o seu cadastro, ele permanece aqui até servir a refeição, serviu a refeição, aí então está liberado. Pensando isso em um trabalho voltado também para redução de danos. Aqui no Cresi, as pessoas em situação de rua são acolhidas, recebem alimentos, roupas, tomam banho e têm o mínimo de dignidade para reestabelecerem suas vidas. E eu senti o drama, senti o peso, porque o morador de rua é esquecido, o morador de rua é abandonado. Você não sabe qual a importância de você ter uma cama no final da noite. A gente muitas vezes deita e, tá bom, temos nossa comida, temos nossos filhos, família, casa lá, e não fazemos a dimensão de como é estar ali naquela cama e não ter um travesseiro para você pôr a cabeça. E o morador de rua passa por essa dificuldade, além da discriminação, tem muita gente boa aí na rua, como também tem muita gente ruim. Mas, às vezes, são pessoas que estão ruins pela falta de oportunidade. Recentemente, também foram implantadas algumas oficinas na instituição. Tudo isso por causa do talento de um dos frequentadores, o Davi, que é tapeceiro de formação e que, com a ajuda da instituição, tem conseguido um dinheiro extra vendendo puffs. Davi ainda ensina o ofício aos colegas. Sou um ex-dependente químico do crack, né? E foi uma droga que me tirou tudo que eu tinha, né? Fez com que a minha esposa voltasse novamente para a casa de seus pais, né? E eu fiquei, assim, desamparado totalmente, né? Até familiarmente, né? Vim morar na rua aqui de Mariana. Aí, durante esse período, procurei ajuda, né? Com as pessoas aqui do CREAS, e eles me deram a oportunidade de permanecer no abrigo, né? E me perguntaram se eu tinha alguma profissão, né? Se eu tinha algum dom, se eu sabia fazer alguma coisa. Eu falei, sim, eu sei fazer alguns puffs, né? Na área da trepaçaria. Aí, eles compraram para mim as ferramentas, né? Comecei a montar os puffs aqui e ensinar também a outros moradores de rua, né? Aí, a gente iniciou essa oficina, né? Demos início a um trabalho aqui todos os dias, das 8 da manhã às 11 da manhã, né? Eu estou aqui fazendo os puffs, sabe? E levantando recursos para que eu possa comprar novamente, né? Os materiais para que eu possa colocar dentro de uma casa, para que no término do meu programa, lá no abrigo, eu possa novamente trazer a minha esposa de volta e dar seguimento à minha vida. E essa experiência está mudando sua vida. Hoje, Davi já trabalha como vigilante e está montando a sua casa com móveis e eletrodomésticos doados. Estou cansado já, sabe? Fui muito humilhado, fui desprezado, né? Muitas vezes, passando nas ruas, as pessoas olhando para mim de uma forma diferente. E hoje tem sido totalmente diferente. Depois que eu participei aqui, né? Estou participando aqui desse programa. Estou no abrigo hoje, né? Sou morador do abrigo. Participo aqui dos atendimentos aqui do CREAS todos os dias. Tenho a minha oficina aqui. Então, já tenho recebido duas pessoas de fora. Quantas aqui de dentro. Um tratamento totalmente diferente de quando eu estava na rua. As pessoas interessadas em comprar puffs confeccionados pelos moradores de rua ou que quiserem doar roupas e outros itens como eletrodomésticos podem comparecer no endereço do CREAS em Mariana, que fica na rua Mestre Nicanor, número 137, no centro.